E agora o personagem do dia! Alejandro, atacante do Vitória, marcou um golaço! Empate com muita polêmica contra o Cruzeiro no Barradão. A equipe rubro-negra reclamou de um toque no braço do jogador da Raposa. Na origem do segundo gol do time mineiro. Resultado final, 2x2. E realmente o toque aconteceu, hein? O Vitória foi operado pela arbitragem. Infelizmente, o VAR no Brasil é uma lástima. A coisa não funciona, mas complica. Mais prejudica do que ajuda. E o Vitória foi prejudicado pela arbitragem. Golaço do Alejandro, hein? Que coisa maravilhosa! Alejandro! É, Alejandro! Vai de novo, vai! Vai!